A palavra de Deus nos ensina aqui no livro de Juízes capítulo 11 no versículo do 1 ao 8 que nós vamos ver uma pessoa aqui que de excluído, uma pessoa ali desprezada, uma pessoa excluída da sua família uma pessoa excluída de sua sociedade, Deus a leva a ela a juiz, leva a ela a chefe E a gente, essa palavra falou muito comigo e eu acredito que nessa noite também vai falar com você Essa palavra nos orienta que às vezes em alguns momentos, se não estamos vivendo, já vivemos ou viemos até viver e nos sentimos em alguns momentos como uma pessoa excluída uma pessoa incapacitada, uma pessoa que não tem ali estímulo não tem ali alguém que dá um empurrãozinho, que dá uma palavra que coloca para cima ou para frente Eu acho que todos nós passamos por isso e nós vamos ler sobre este homem que passou por algo semelhante Aqui no livro de Juízes capítulo 11 versículo 1 diz assim Era então Jefté, o Gileadita, homem valente A primeira coisa que me chama a atenção nessa leitura é que ele era um homem valente um homem corajoso, um homem motivado, um homem aonde ele queria vencer ele tinha algo dentro dele que o motivava, era um motorzinho não dependia da situação, mas ele era uma pessoa motivada mas aí vem uma vírgula aqui e diz assim, porém esse porém parece que coloca tudo para o chão, coloca tudo para baixo é que nem alguém chega para você e fala assim, você é uma pessoa legal mas quando a pessoa coloca a vírgula e fala esse mas, lá vem uma cacetada lá vem alguma coisa que não vai ser legal e quando colocou a vírgula e disse, porém filho de uma prostituta pronto já colocou por terra toda uma situação Gilead Gerara Jefté o pai dele chamava Gilead e esse Gilead ele tinha uma esposa e essa era só uma prostituta, era uma aventura que Gilead teve na vida e esse menino Jefté foi levado para dentro da família, ele já tinha outros filhos e ele estava vivendo dessa situação e a pessoa que tinha no seu currículo filho de uma prostituta ele não poderia ser líder no mundo espiritual ele não poderia ser sacerdote ele era uma pessoa que ficava ali por dez gerações esperando alguma coisa acontecer e ele continua dizendo que o versículo 2 também a mulher de Gilead lhe deu filhos, os quais quando já grandes expulsaram Jefté ele disseram os irmãos cresceram talvez os irmãos cresceram junto com eles mas em todo o tempo aqueles irmãos o tratavam com diferença irmãos eu vejo Jefté um símbolo da igreja no dia de hoje aonde cada governo quer excluir a igreja, quer calar a igreja, quer fazer a igreja ficar quieto e você e eu as vezes passamos por situações assim eu já fui perseguido por ser pastor eu já fui perseguido por ter uma religião que não era da maioria do local onde eu trabalhava e isso fez com que Jefté fosse expulso de sua casa pelos seus irmãos por ele ser um filho de uma prostituta que culpa tinha Jefté da mãe dele ter feito o que fez? ele não tinha culpa ele nasceu da situação e estava ali e era reconhecido pelas pessoas como um homem, uma pessoa valente, uma pessoa corajosa uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que lutava pelas coisas mas os seus irmãos não vinham dessa forma por que que os seus irmãos não vinham dessa forma? porque os irmãos precisavam dividir com eles as posses precisava dividir com eles a herança precisava dividir alguma coisa com ele e se mandasse ele embora era uma parte a mais era um a menos a recebendo a parte aqui a gente entende que essas coisas aconteceu depois que Gileade, o pai dele morreu a briga aqui já passou por ser herança a briga aqui já passou a ser por outro negócio e não ser por causa de Deus os problemas que começaram a via Jefté já não era por causa de um relacionamento familiar mas já era por outros valores que não estavam embutidos na família irmão, e quantas vezes nessa época de eleição, por exemplo de 2018, a presidência, o senado deputado estadual e federal as pessoas não brigaram, não discutiram feio por causa de de política quantas pessoas não se discutem mesmo sendo crente, sendo cristão às vezes não da mesma igreja mas brigam através da rede social através do whatsapp há uma discussão feia é uma briga que não é por principal o principal é nós sermos irmãos e sermos chamados de cristãos e aqui os filhos colocam para fora o irmão só porque não era da mesma mãe era do mesmo pai mas não da mesma mãe e aí ele é expulso e porque ele era filho de uma mulher que não era a mãe deles não tinha culpa de ser filho de uma prostituta e ele não poderia ser líder e a palavra de Deus diz que uma pessoa assim não poderia fazer parte da congregação dos justos às vezes eu e você meu irmão estamos passando por situações como esse homem Jefté que não é culpa nossa porque estamos daquele jeito quero abrir um parêntese aqui não estou colocando que isso é regra mas às vezes o meu nome foi por SPC às vezes o meu nome foi por Serasa às vezes eu invadi uma preferencial e bati eu estava errado quando eu bati e por causa disso por causa de ter um nome sujo não porque eu fui ali usei de má fé de comprar e não pagar mas porque aconteceu algo na minha vida que não estava além do meu esforço eu estava pagando o meu empréstimo tudo certinho mas perdi o meu emprego como que eu vou continuar pagando e às vezes por causa de coisas semelhantes a essa a briga entre irmãos a briga entre as pessoas eu estou falando isso porque nós precisamos nos libertar das coisas do mundo e viver as coisas de Deus viver direcionado conforme disse os louvores não somente de hoje sexta-feira mas da terça-feira tem falado sobre o Espírito Santo nós devemos viver um com o outro na ligação na presença do Espírito Santo depois dessa postura dos irmãos o expulsando o que aconteceu Jefté fugiu da presença dos seus irmãos e habitou em terra de Tob e ele habitou ali em meio a homens levianos e se ajuntaram com ele e com ele saiam irmãos esse homem essa pessoa ela foi rejeitada e ela foi viver num lugar não muito bom era um lugar feio às vezes você está falando assim pastor eu estou vivendo numa situação que também não é boa às vezes eu tenho até vergonha de falar eu estou vivendo problemas que eu não quero nem comentar Deus sabe quando alguém vem perguntar orar por mim vê o meu semblante caído vê a minha cara de triste e alguém pergunta o que está acontecendo eu prefiro não falar porque é vergonhoso eu talvez na posição que eu sou na igreja e tanto tempo de cristão está acontecendo isso comigo eu me sinto envergonhado de falar às vezes nós nos sentimos assim e ele foi viver no meio de pessoas más pessoas ruins como eu e você às vezes estamos vivendo no meio de um problema e às vezes alguém olha e fala assim nossa você vive nesse lugar você não é crente você não é cristão você não vai na igreja porque que está acontecendo isso com você quantas vezes você já ouviu isso você está enfrentando um problema porque Deus no problema ele nos trata olha eu quero dizer pra você se você ler a história do povo que foi tirado do Egito Deus permitiu que eles vivessem no meio do deserto com a escassez de tudo eles não tinham um ar condicionado mas tinha uma nuvem que protegia do sol eles não tinham uma lareira mas ele tinha uma coluna de fogo que os esquentava do frio da noite Deus providenciava eles mesmo o povo que estava caminhando não tinha nada a pessoa se esquentava porque o sol saia a pessoa se protegia do fio do calor porque uma nuvem entrava na frente do sol mas as pessoas em si ela não podia dizer eu estou no controle dessa nuvem como alguém estaria no controle do guarda-chuva estaria no controle do guarda-sol não as vezes nós estamos passando por um problema e as pessoas não entendem e acham que por aquilo que eu estou passando eu estou em pecado irmão, eu quero dizer para você que ser tentado não é estar em pecado pecado é cair olha, Jesus foi tentado três vezes no deserto viveu alguém vendo Jesus olha, se você ler a palavra você vai ver que o diabo pegou Jesus e levou ele até o lugar mais alto da igreja depois o diabo pegou ele e levou o lugar de uma montanha o mais alto de uma montanha então você poderia dizer assim, olha Jesus está andando com o diabo o que eu quero dizer para você é que o diabo não mudou Jesus o que eu quero dizer para você é que a situação que você está vivendo não está mudando você não vai mudar você porque você é de Deus você é escolhido do Senhor José foi morar no Egito e para os irmãos conhecerem ele ele teve que tirar a sua roupa egípcia porque ele era governador ele tinha que vestir como tal mas a roupa não mudava aquilo que ele era Jefter foi colocado para viver no meio de um povo ruim um povo maligno conforme diz na palavra um povo leviano um povo mau caráter e esse povo se ajuntaram a ele se ele não fosse um homem de Deus uma mulher de Deus numa situação dessa se perderia seria sabe se envolveria com as coisas do mundo como José poderia ter se envolvido com a mulher de Potifar uma mulher casada como Daniel poderia ter comido da melhor comida ali e falar assim eu estou longe de casa mesmo não não importa onde você esteja você é luz desse mundo e você é sal dessa terra você faz a diferença eu quero dizer eu quero dizer para você que está passando por lutas assim eu quero dizer para você que está passando por situações assim ei a palavra de Deus me diz no livro de Eclesiás que a partir no capítulo 3 a partir do versículo 1 que há tempo para tudo se você está passando um tempo desse esse tempo vai acabar se você está num tempo de chorar creia está para chegar o tempo de rir está para chegar o tempo de colher está para chegar o tempo de vitória só não desista não pare de lutar não pare não pare e não pare ele não foi influenciado pelo caráter não foi influenciado pelas pessoas ele não foi influenciado pela companhia aquelas pessoas passaram a ser família dele e ele não foi influenciado pela família ele continuou sendo um servo de Deus aonde ele estava ele ficou escondido irmãos tem momento da nossa vida eu não sei você que as vezes a gente quer pegar uma hora do dia e falar assim chega eu quero sumir eu quero me esconder eu não quero mais ninguém eu quero sair sai de tudo eu não quero mais nada de vez em quando a gente tem isso será que isso é só de mim de você será que isso acontece aqui nesse nosso dia a dia não meu irmão eu quero dizer pra você que Moisés fugiu pro deserto eu quero dizer pra você que Elias entrou numa caverna eu quero dizer pra você que da mesma forma que aconteceu com esses homens pode acontecer com você e isso não faz de você um derrotado mas é alguém que está adquirindo um tempo pra pôr a cabeça no lugar é alguém que está falando assim chega parou parou preciso pensar eu preciso ficar sozinho me deixa me deixa me deixa você não fez loucura você parou e foi pensar e ele foi levado pra esse povo praticamente ele ficou escondido dos lugares de onde ele vivia da terra dele da família dele ele ficou longe da terra dele da família dele e as vezes você não está longe da pessoa que você ama mas você pode ser o marido de uma esposa viúvo de uma esposa viva você pode ser uma esposa de um viúva de um marido vivo mas Deus pode trazer vida e vida com abundância ele pode ressuscitar Lázaro então esse homem que está vivo essa mulher que está viva aí Deus pode ressuscitar profetiza 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 a palavra de Deus continua nos ajudando aqui enquanto ele estava lá ou enquanto você está vivendo essa vida talvez de sofrência essa vida que de repente você que está aqui nesta noite ou você que está me assistindo está falando assim eu não sei como resolver esse problema o fato de você não saber resolver o problema não quer dizer que Deus parou de resolver o teu problema porque enquanto eu estou ali buscando em Deus uma orientação Deus ainda não me deu mas ele já está preparando a passagem enquanto o povo estava na beira do mar vermelho e estava vindo um exército de faraó para capturar eles e alguns iam morrer enquanto esse exército estava caminhando e o povo olhava para o mar e não via a saída como que vai entrar esse monte de gente dentro desse mar é 20 quilômetros de água como que esse povo vai entrar aí crianças, animais pessoas, velhos não tem como enquanto ele estava ali olhando para o exército vindo Deus já tinha começado a soprar o vento lá do outro lado o povo estava desse lado do rio lá do mar o mar vermelho o exército vindo e Deus já tinha começado a soprar de lá o mar já tinha começado a abrir eles não conseguiam ver nada ainda eles estavam ali eles saíram daquele lugar não queriam voltar para aquele lugar aquele lugar estava vindo capturar eles mas ele estava caminhando Deus, cadê o Senhor? Deus falou para eles assim, olha diga ao povo que marcha então enquanto você espera no Senhor Deus está soprando Deus está abrindo o mar vermelho e você vai passar em seco com a vitória na sua mão talvez você não está vendo a tua vitória talvez você não está vendo a tua bênção mas olha Deus está soprando para abrir o mar para você passar em segurança talvez agora nesse momento você não está vendo nada mas Deus está trabalhando talvez esse Jefter esse homem ele não estava vendo nada ele estava vivendo um monte de coisas mas olha nós vamos entrar numa parte que Deus estava falando assim olha Jefter você está sendo fiel comigo eu vou te honrar Jefter você está sendo fiel comigo você não se misturou com as pessoas desse mundo você não se tornou um deles você continuou sendo você alguém escolhido meu alguém que permanece no meu caminho eu vou te honrar e talvez Deus nessa noite está falando para alguém aqui eu vou te honrar você foi excluído você foi expulso você está ali do lado mas Deus nessa noite está falando no teu coração eu vou te honrar o versículo 4 diz assim passado algum tempo algum tempo não foi no dia seguinte passou um tempo pelejavam os filhos de Amon contra Israel ele era israelita e ele estava ali foi expulso e assim que ele saiu depois um tempo o exército inimigo veio sobre Israel começou a pelejar contra Israel versículo 5 quando pelejavam quando eles estavam em luta e aqui eu entendo que eles estavam sendo derrotados eles estavam sendo ameaçados foram os anciãos as pessoas mais velhas as pessoas experientes os seus irmãos de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tode olha aqui meu irmão aquele que desprezou aquele que colocou Jefté do lado aquele que não deu valor a Jefté aquele que expulsou Jefté agora precisa de Jefté sabe o que eu quero dizer para você que aquele que te desprezou que aquele que se colocou do lado que aquele que te expulsou do rol de amizade continua firme com o Senhor o Senhor vai te honrar versículo 6 diz assim e disseram a Jefté os anciãos então os homens daquela terra suas famílias seus irmãos chegaram a Jefté e falou assim vem e ser nosso chefe ei presta atenção no que está acontecendo aqui aquele que era expulso aquele que era o outro aquele que não tinha valor agora aqueles que expulsaram está falando para aquele vem e ser o nosso chefe olha a honra olha a Deus honrando Jefté da mesma forma que ele vai te honrar você não sei da vida que você está levando mas Deus quer te honrar vem e ser o nosso chefe para que combatamos contra o filho de Amon irmãos nós vemos no começo que ele era um homem valente ele tinha qualidade na vida dele um caráter na vida dele ele tinha coisas na vida dele que não tinha em nenhum dos outros tem coisas em você que não tem em nenhum dos seus familiares irmãos talvez você seja aquela pessoa que é procurada só quando você tem quando alguém da família tem um problema aquela pessoa quando está tudo bem com ela ela não te procura mas tem um problema nela você é o para-raio você é o porto seguro você é a salvação dela ela corre em você ela corre na tua casa ei Deus quer te usar ele era essa pessoa que foi desprezado colocado à parte e de repente os irmãos os anciãos os velhos as pessoas responsáveis chegaram a ele e falaram assim vem ser nosso chefe nós estamos sendo atacados pelo exército o versículo 7 Jefté não deixou barato porém Jefté disse aos anciãos de Iliade porventura não me aborrecesse a mim e não me expulsasse da casa ele jogou aberto ele jogou real irmão no relacionamento não tem meias palavras ou você fala para a pessoa ou você fica quietinho ou você fala para ela ou não fala para mais ninguém não conversa com alguém agora e corre na rede social vê aqui em casa aquele filho do gabiroto não meu irmão se você não falou para essa pessoa cala sua boca fica quietinho não fala mais para ninguém ele teve coragem não foi vocês que me expulsaram da minha casa não foi vocês que me expulsaram da minha cidade não foi vocês que me expulsaram da minha família o que vocês estão vindo atrás de mim ele continua dizendo porque pois vindes a mim agora quando está em aperto aí ele foi sincero falou vocês estão me procurando porque vocês estão em aperto lá contra o exército é isso que estão fazendo é isso vocês estão vindo em mim porque estão precisando de mim agora da mesma forma que ele foi sincero aqueles que o procurou teve que usar de mesma sinceridade olha o versículo 8 responderam os ancilhão de giliade a jefté por isso mesmo é por causa disso estamos tendo e você tem uma qualidade que nós não reconhecemos sabe o que eu aprendo aqui meu irmão o fato de alguém reconhecer que errou o fato de você reconhecer que errou te coloca no degrau de cima se o povo aqui não tivesse declarado o erro falha giliade jefté não ia voltar para a terra de giliade não ia voltar mas ele disse assim olha estamos aqui por causa disso mesmo tornamos a ti viemos a ti vem pois conosco e combate contra os filhos de amão e ser o nosso chefe sobre todos os moradores de giliade eu aprendo aqui meu irmão eu quero dizer para você como boca de Deus você tem o seu valor e Deus nessa noite quer te colocar no lugar que você foi chamado para estar vai acontecer um problema aqui nesse texto e fez com aquilo que não tinha valor fosse dado devido valor talvez ninguém te valorizou ei fique firme seja fiel com Deus embora não esquenta com o que você está vivendo embora dizendo para você é diferente de você estar vivendo com o que você está mas fique firme porque o mesmo Deus que fez isso com jefté vai te honrar também e vai te dar um lugar que é seu você não perdeu um lugar alguém está lá por enquanto a terra prometida a canaã era uma promessa para os filhos de Deus mas já tinha um morador lá e os moradores eram grandes eram gigantes mas não importa o tamanho daquele que está no lugar que é seu agindo Deus ninguém vai impedir o que você e eu nós precisamos fazer é ter a mesma perseverança de jefté não desistir irmãos ele não poderia ser líder porque ele era filho de uma prostituta lembra que eu falei inicialmente agora Deus vai lá escolhe ele e fala assim agora você vai ser chefe agora você vai ser juiz ei alguém disse para você que você não podia mas aqui Deus está dizendo assim o povo disse que você não podia mas eu Deus estou dizendo para você você pode é eu que te coloco a sua força vem de mim tem pessoas que Deus está tirando o anonimato nessa noite e está colocando no lugar de honra você não está vendo ainda mas Deus já está te tirando daí você já começou a caminhar olha por mais que você não entenda se você for para o livro de Hebreus lá no capítulo 11 versículo 32 por exemplo a partir dali começa a falar dos homens dos heróis da fé heróis da fé Jefté filho de uma prostituta não poderia nem ser líder não poderia nem estar na congregação dos justos mas ele agora ele é colocado lá no Hebreus capítulo 11 versículo 32 ele é colocado junto com os heróis da fé ele foi colocado no mesmo lugar que Abraão ele foi colocado no mesmo lugar dos homens de fé então não importa o que está acontecendo com você se você foi desprezado ou não Deus vai te colocar no lugar de honra no lugar no meio daqueles que são grandes Deus colocou Jefté junto com os heróis da fé e é isso que Deus quer fazer comigo é isso que Deus quer fazer com você eu quero concluir aqui para dizer para você que Jefté não tinha nada onde ele estava vivendo ele não tinha família ele não tinha amigos ele estava longe de sua casa ele estava longe de sua cidade ele tinha algumas pessoas que estavam longe dele então perto daquilo que ele perdeu ele tinha pouco pouco mas ele foi fiel sobre o pouco que ele tinha ele manteve a fidelidade dele a Deus ele se manteve fiel ele não se corrompeu ele não se deixou levar pelo mundo ele não se deixou se levar pela situação ele não entrou numa briga ele não entrou na discussão não ele foi fiel no pouco e Deus pegou ele desse pouco que ele tinha e colocou ele sobre o muito colocou ele como chefe colocou ele como juiz então eu quero dizer pra você seja fiel no pouco que Deus vai te colocar sobre o muito eu quero que você tome posse dessa palavra mas não simplesmente ouvir essa palavra sair daqui e esquecer que você conheceu um homem chamado Jefté eu quero que você seja o próprio Jefté olhando pra sua situação tá vivendo um lugar e você fala assim olha eu tô aqui nesse lugar mas Deus tá providenciando um lugar de honra pra minha vida Deus está providenciando um lugar de honra pra minha família Deus é que vai te honrar se não se não fosse a luta que Deus tinha mandado contra Israel se não fosse um problema que tivesse surgido Jefté não teria lugar de honra Jefté podia muito falar assim ei que terrível que é além de eu sair de lá ainda dá guerra ainda tem um monte de problema e você pode dizer eu já estou vivendo a situação num lugar isolado e tem gente que tá trazendo mais problema pra mim porque o que o povo fez aqui os irmãos ancião chegaram pra ele que tava com um monte de problema longe de casa longe da família longe de tudo pegaram e foram pra ele falando assim Jefté nós temos um outro problema aqui jogou outro problema pra ele ele podia falar assim eu quero morrer agora de catapora eu quero me enforcar num pé de cebolinha com fio de cabelo ele poderia ficar doido mas o novo problema que estava surgindo não era um problema pra derrota era um problema que o ia levar a honra um problema que ia levar ele pra um lugar que ele tanto esperava que ele tanto queria porque tudo aquilo que ele estava vivendo ele não tinha culpa disso aconteceu ele não pediu ele não planejou pra nascer de uma prostituta mas aconteceu e aí ele foi fiel e Deus honrou ele então eu quero dizer pra você como profeta de Deus seja fiel que Deus vai te honrar Deus vai te colocar no lugar de destaque Deus vai te colocar no lugar de vitória mas você precisa tomar uma decisão tomar posse disso que eu estou te falando ele voltou pra terra e se você continuar e se você continuar lendo o texto chegar no versículo 29 diz que Deus honrou ele deu vitória a ele eu vou voltar um outro dia nesse mesmo texto continuando falando de Jefté porque tem uma história dele que ele em algum momento da vida dele ele também se sentiu o cara e tropeçou mas essa noite eu quero que você vá com essa palavra que Deus vai te honrar seja fiel no pouco que Deus vai te colocar sobre o muito se vier mais um problema você lendo de Jefté chegou mais um problema então é agora que Deus vai me honrar irmão se chegar um problema não fica bravo com o problema não não fica triste com o problema não acredita que esse problema como foi pro Jefté vai te colocar no lugar de honra amém não fica pra você mas não fica pra você eu vou te colocar não fica pra você porque tem um problema mas não fica pra você e eu vou te colocar